O jovem Andrei Peroba, de 20 anos, que teve o braço amputado em um acidente no Parque de Exposições no dia 15 de fevereiro, em Cajazeiras, ficou quase 40 dias internado. E é o convidado de hoje do Aratu Agora pra conversar sobre tudo que aconteceu durante esse período. Eu tô aqui ao lado do Andrei Peroba, também do advogado Bruno Moura, que está à frente desse caso. Andrei, um momento de muita turbulência, a gente queria saber como é que você tá. A gente percebe, inclusive, você ainda tem uma situação a cicatrizar na perna, porque foi retirada uma parte da pele pra colocar no braço que foi feita a amputação, né Andrei? Sim, sim, boa noite a todos. Eu tô destruído com isso. Eu não tô sem mais o que fazer, não sei mais. Tô sem expectativa de vida nenhuma. Fui hoje no médico pra poder tirar o meu curativo e ficar já aberto, mas como eles tiraram, eles viram que não tava ainda o suficiente pra poder deixar aberto. Andrei, a gente já teve acesso aos vídeos desse acidente, aconteceu no dia 15 de fevereiro, e você ficou mais de uma hora com o braço preso no equipamento, né, no parque, no brinquedo. Como foi que tudo isso aconteceu? Porque você não imaginava que nada disso iria acontecer. Obviamente, você saiu pra curtir com sua irmã, com sua prima, que tem 9 anos, sua irmã 17, quando, de repente, tomou um susto, porque o brinquedo tava despencando. E aí você viu o seu braço preso. Foi quando ele estava... ele deu 360, aí quando ele desceu, eu pensei que ele ia descer normal, como ele é um brinquedo de adrenalina. Como se fosse realmente o trajeto dele. É, aí ele já desceu de vez no chão. Quando ele desceu, aí eu só pensei, fiquei, meu Deus, e agora? Só lembrava, só pensava só em Deus mesmo, e ficava, me ajuda, e tava sentindo muita dor. Fiquei assim, ó, de cara pro chão, e com o braço preso. Aí eu pedindo ajuda, por favor, me tira daqui, me tira daqui. E ninguém podia me ajudar lá, me tirar naquele momento. Eu fiquei vários minutos, vários minutos lá mesmo. Momento desesperador, imagino, não só pra você, mas também como pra toda a família. A gente tem imagem aí da perna do Andrei, como eu disse, foi feita uma remoção da pele, colocada, enxertada, né, ao braço, pra uma tentativa de cicatrização mais rápida. Durante 37 dias você ficou no Hospital Geral do Estado, passou por duas cirurgias. O que é que passava na sua cabeça durante todo esse período, Andrei? Depressão, tava chorando, chorava todo dia, todo dia. E o pessoal ali, as enfermeiras, a psicóloga, me... como é que se fala? Me aconselhando, me dando, acalmando minha mente. Mas eu não conseguia pensar não, porque eu só pensava na minha vida, porque eu não imaginava que isso ia acontecer comigo. Eu tinha uma vida toda, tantos sonhos pela frente, pensava em tantas coisas. E agora, com isso, eu sei que não vai mais acontecer. A gente vai encerrar, pedir uma entrevista. Daqui a pouco a gente volta. Quero conversar também com o advogado, o Bruno Moura, pra saber se os responsáveis pelo parque já entraram em contato. Até segunda-feira eu entrevistei você logo após a saída do hospital. Eles não tinham entrado. Mas daqui a pouco a gente trata sobre esse assunto, um momento muito complicado, de muita emoção ainda pro ano.